Vamos começar a baderna, né? Vamos começar a badunça! Espera, 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 antes de começar eu vou deixar aqui pra vocês, olha, é assim que tá o meu cabelo, tá? Ele tá nessa cor, então ele não tá nem cinza e nem branco, ele tá um amarelado, então eu vou tirar esse amarelado dele e a gente vai deixar ele nessa top rose gold. Vamos lá! Eu começo separando o cabelo em mechas, tá? E vou passando, ilumando bem, cobrindo toda a extensão do meu cabelo, massageando pra fazer ele entrar bem no pigmento dos fios. Eu estou fazendo com o cabelo seco, mas nas instruções da caixa manda fazer com o cabelo úmido. Eu preferi fazer com o cabelo seco porque no cabelo ele tem um pouquinho de dificuldade de absorver o produto. Então eu fiz isso pra que ele pudesse realmente absorver toda a pigmentação no fio. Vocês veem que eu vou enluvando bem e essa é a tonalidade que ele fica no cabelo. Acabou o primeiro pote, mas ó, só falta esse pedaço aqui pra pintar. O resto já praticamente foi tudo. Então, ou seja, eu acho que eu vou utilizar um pote meio mais ou menos pra eu conseguir cobrir tudo no cabelo. Abrei no segundo. Eu achei muito fácil aplicar ele no cabelo. Achei muito prática a brinzadinha. Eu não vi dificuldade nenhuma. A única coisa que tem que prestar bastante atenção, se você for fazer sozinha, é se não tem nenhuma mexinha que tenha ficado sem o produto, tá? Olha bem, mexe bem, vai abrindo o cabelo e vê se ficou algum local sem ela vai manchar. Então é isso que tem que prestar bastante atenção. Se preocupa bem com a raiz, de passar na raiz, de passar no comprimento, as pontinhas. Verifica se tá tudo coberto pra que não haja realmente nenhuma mancha no seu cabelo, tá? Não economiza no produto. Porque economia no produto faz com que o cabelo fique manchado. Eu aí utilizei quase dois vidros, porque realmente o meu cabelo ele é comprido e ele absorve muito o produto. Agora eu tô dando uma conferida final. Bom, gente, agora eu já passei todo o produto no cabelo. Foi quase dois tubos inteiros. Achei que fosse um e meio, na verdade, foi quase dois tubos inteiros. Já tá tudo aqui coberto. E pelas instruções da caixa, manda guardar meia hora. Vamos dar então meia hora. Eu vou lá lavar e volto aqui com vocês, tá bom? E aí, vocês estão preparados pra ver o resultado dessa tonalidade Nude Louro Rosé da Keraton? Oi, gente, olha aí. Esse é o resultado. Realmente, como fala... Eu vou ficar olhando pra cá porque eu tô olhando na telinha. Tô adorando, então eu tô me olhando aqui o tempo inteiro. Realmente, como fala na caixinha, o nome dele é Nude Louro Rosé. E ele fica mesmo todo numa tonalidade mais nude o cabelo, tá vendo? E o rosa, apesar que na hora de passar, dá aquele choque de que tá tudo cor de rosa, daí parece que o cabelo vai ficar pink. Sai tudo, sai quase, 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 quase tudo. E ele fica assim com umas nuances cor de rosa, sabe? Agora, tá de noite, eu tô com a luz toda artificial. Eu acho que na câmera não tá dando pra mostrar bem. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, eu acho que na câmera não tá dando pra mostrar muito bem. Eu vou fazer uma filmagem pra vocês durante o dia. Pra mostrar como é que ficou. Eu vou fazer uma filmagem pra vocês durante o dia. Mas eu posso dizer que eu adorei o resultado. O tom de nude que ele ficou, ele ficou um loiro assim muito, muito, muito natural. Muito bonito. Nude pastel. E essas nuances cor de rosa que ele dá, principalmente nas pontas e na parte de cima, onde tava mais descolorido o meu cabelo, ele pegou bem as nuances cor de rosa. E eu adorei. Deixa eu ficar de costas pra vocês verem. Eu não sei se tá dando pra enxergar, eu espero que seja. Olha só, não manchou. Ficou perfeito. Eu realmente adorei o resultado. Vai tá aqui, ó, no nosso blog, todas as fotos tudo de pertinho. E também um link da onde vocês conseguem comprar essa tonalidade. Aonde vocês conseguem comprar as tintas da Keraton, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir também pelas nossas redes sociais. Porque tem muita coisa legal que sempre aparece por lá. Que às vezes não tá por aqui, tá? Se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se. Ativa o sininho das notificações se você não estiver recebendo nossos vídeos. Muito obrigada, como sempre. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!